Vídeo novo se iniciando, tô aqui junto com a minha esposa, Daniele, já mando um salve aí pra galera. Salve. Pois é, como vocês sabem, galera, passei um mês lá em São Paulo, na Mansão Maromba, e queria tirar esse tempo pra mim. Era um sonho que eu tinha de passar um tempo lá na Mansão Maromba, em São Paulo, para ver o potencial, né, até onde eu poderia chegar aqui no canal do YouTube, Shape dos Sonhos. Fiz um vídeo que esse vídeo foi o seguinte. Larguei tudo pra viver da internet. Eu queria ter falado nesse vídeo é que eu queria tentar algo novo aqui na internet. Eu nunca tirei um tempo igual foi esse, pô. Um mês simplesmente gravando vídeo para vocês. E eu acredito que eu fiz história porque gravei mais de 50 vídeos lá em São Paulo, na Mansão Maromba, você tá maluco. E recebi bastante mensagem das pessoas, né, algumas parabenizando pelo meu trabalho, outras falando que queria também ter essa oportunidade de estar na Mansão Maromba. E eu fui também numa intenção, galera, que era o quê? A intenção de trombar com o Toguro, poder gravar junto com ele e fazer um projeto. Porque a primeira oportunidade que eu recebi do Toguro era pra eu poder ter feito um projeto de 120 dias e ele ia estar junto comigo. Porém, não saiu como eu esperava. Então, quando eu cheguei lá na Mansão Maromba, o Toguro não parava na Mansão Maromba, já respondendo vocês. E ele ficava mais era na rua, organizando coisa, pensando em trabalho, em crescimento, como fazer mais academias, porque ele não para. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eu escutava muito antigamente da galera falando, Pô, o Toguro tá falido, o Toguro tá sem dinheiro. Então, se aquele cara tá sem dinheiro, pô, quem sou eu? Porque o que o cara tem de imóveis ali, mano, de casa, de sei lá, o que seja, mano, é um absurdo que aquele cara tem dinheiro pra caramba, você tá maluco. Mas o ponto que eu quero chegar, mano, é que os dias que ele tava lá, eu vi que ele não tava muito aberto a jogo, a eu chegar, conversar com ele, falar que queria gravar com ele. Eu vi que ele tava um pouco mais fechado, pelo menos para mim, e eu não queria incomodar ele. Eu vi que durante o treino dele, ele era um pouco sistemático, ele não gostava que ninguém chegava nele, porque ele tem aquela coisa de que todo mundo chega nele para pedir algo, e normalmente é assim. Então, é um momento sagrado dele, ele não treina muito tempo, treina ali coisa de meia hora, o treino dele é rápido, pelo menos do que eu vi. Então, toda vez que eu tentava chegar nele, eu sentia uma limitação. Então, ficava desconfortável. Então, pô, véi, eu já tenho tudo, tô aqui na Mansão Maromba, tô em São Paulo. Enquanto ele não me mandar embora, vou continuar fazendo meus vídeos, vou continuar gravando, me dedicando, fazendo o meu máximo, e quando não der mais, eu vou pra Goiânia. E foi o que aconteceu, não consegui gravar com ele, acredito que o meu canal teria crescido muito mais se eu tivesse essa oportunidade, mas não foi dessa vez. Então, bola pra frente. Eu dependo bastante de visualização para a receita aqui do canal do YouTube. Meu canal melhorou pra caramba, pô. Ganhei 3 mil seguidores num tempo de um mês que eu estava lá em São Paulo. Então, foi bastante coisa. Fiz um trabalho massa, mas não o suficiente pra mim poder deixar tudo e viver do YouTube. Aí, o que que acontece? Eu vi muitos comentários das pessoas falando, né? Pô, como que você deixa a sua esposa aqui em Goiânia e vai lá dormir do lado do Toguro? Pô, largar a sua esposa, uma menina linda daquela e viver seus prazeres carnais, o que seja, mansão maromba, nesse local aí, impuro, o que seja. Mano, qual que é a pegada? Eu, quando eu fui pra São Paulo, não tinha como eu ir lá para São Paulo e junto com a minha esposa e sem saber como ia ser lá. Imagina, eu chegar lá em São Paulo e não ter lugar pra ela ficar. Ah, pensa que loucura. Então, seria realmente dar um tiro no escuro. Então, eu decidi ir e se eu conseguisse levar ela, ok. Mas, ainda bem que ela não foi, galera, porque se já estava difícil pra mim lá, porque não é só pessoas do meio da maromba que moram lá. Tem mais influenciadores do meio do TikTok, do Instagram, do que realmente atletas. Atletas que eu conheci lá foi o Cauê, que é o anão, e o baiano. Então, foi poucas pessoas mesmo. E eu dormia em um quarto, onde a galera não dormia. Tipo assim, elas dormiam duas horas, três horas da manhã. Então, é porque elas ganham o dinheiro delas fazendo live à noite. Elas vivem à noite e descansam o dia. Então, é totalmente o inverso de mim. Então, quando eu queria dormir, elas estavam acordadas. Quando elas queriam dormir, eu estava acordada. Então, era uma loucura. E sim, galera, pô, senti bastante saudade também de Goiânia, da minha esposa. E eu quero perguntar pra ela, né? O que que ela sentiu esse tempo? Pô, um mês afastado do shape dos sonhos, não sei. É uma opinião sincera que eu quero sua, entendeu? Como você passou esses dias aí, né? Estava lá para São Paulo, nós estávamos conversando. Conversando, mas você estava só aqui, né? Sim. E aí, como é que foi esses dias aí, passando longe de mim? Uai, mozinha. Vou ser bem sincera. Bem sincera mesmo. Inicialmente, foi até bom. Ficar longe de mim? Foi bom. Foi, foi bom. Tipo assim, uma semaninha aí que a gente fica de boa, tranquila, sem pressão na cabeça, sem ter que fazer as coisas de casa, né? Aquelas coisas assim de... Então, assim, foi maravilhoso. Mas aí, depois, foi sentindo falta, foi fazendo falta, gente. Eu fui querendo fazer as coisas, assim, com você, né? Tipo assim, da gente estar saindo, se divertindo, assistindo filme, que é o que a gente mais faz juntos. Então, assim, mas acho que foi um tempo que a gente precisava e que foi bom, né? Acho que pra você também foi bom, não só pra mim. E só que aí, depois, foi passando um tempo, foi passando um tempo, foi uma tortura, né? Foi ficando uma tortura quase um mês. Então, assim, eu fiquei... Nossa, quando ele vai chegar? Quando ele vai chegar? Fiquei naquela coisa. Tanto que eu preciso de uma semana agora pra matar toda essa saudade dele. Porque, assim, galera, a gente casa não é pra separar, entendeu? A gente não separou. A gente teve que se afastar por um tempo porque eu tava em busca de algo novo. Eu queria, pô, ter um sucesso, entendeu? Receber uma proposta, sei lá, de um patrocínio, de algo novo. Poder ganhar dinheiro na internet no meio de visualização do YouTube. Patrocínio, eu acredito que quem grava vídeo pro YouTube tem um sonho de um dia poder estar vivendo da plataforma. E foi o que eu fui em busca, entendeu? Eu não tava lá à toa. Se eu estivesse lá à toa, eu não estaria gravando tanto vídeo igual eu gravei. Então, era um trabalho todos os dias, buscando na minha cachola aqui, ideias. O que eu poderia trazer, o que o público ia querer. Cara, eu agradeço demais a vocês que somaram, entendeu? Pô, deixando like, deixando comentário. Me ajudaram com alguma quantia, porque eu acredito que sem a ajuda de vocês eu não teria feito algumas coisas que eu fiz em São Paulo. Entendeu? Pô, conheci o Felipe Franco pessoalmente, caraca, velho. Assim, troquei uma ideia. Ele me respondeu no Instagram, coisa que eu nunca imaginei. Trocaram ideia, mano, mandando um áudio. Então, tipo assim, foi algo absurdo. Gravei com ele e, tipo assim, foi o cara que... Eu tava com o pé atrás, porque normalmente é um cara um pouco mais fechado. É um cara um pouco mais... É que as pessoas olham e falam, pô, aquele cara ali se acha demais. Mas foi um dos influenciadores do meio que mais me deu atenção. Foi um dos caras que eu trombei com ele pessoalmente. Gravei um vídeo, ele trocou ideia comigo. Então, cara, super feliz por isso. E é isso. Agora, retomar a minha vida aqui em Goiânia. Não vou parar de gravar vídeo. Acredito que não com a frequência, igual eu tava em São Paulo. Mas vou continuar gravando, treino, praça, academia. E vão ter outras oportunidades também de ir a São Paulo, né? Sim, galera. Eu quero ter nova oportunidade de estar indo em São Paulo, galera. Mas com condição. Condição que eu vá em São Paulo e não fica dependendo de terceiros. E sim, quando eu decidi voltar, eu volto. Tipo assim, bora lá passar um final de semana em São Paulo? Bora. Aí nós vai e volta. Então, essa é a pegada. Eu quero chegar nesse ponto, entendeu? De ter essa condição. E isso vai chegar nesse momento, galera. Voltando à minha saga aí, galera, de personal. Graças a Deus eu tenho uma profissão, velho. Por isso que é bom você... Sabe, se formar em uma profissão, independente se alguma coisa ou outra não der certo, você tem uma profissão. Então, eu voltei pra Goiânia. Pô, já tô atrás aí de personal. Consultoria online, inclusive. Eu vou estar divulgando aí mais pra frente a minha consultoria online. É algo que eu não divulgo muito. As pessoas me julgam pra caramba aí, né? Que é algo, pô, sou formado, porém não divulgo. Então, é isso. É algo que eu vou estar martelando aí mais na frente. E ganhar dinheiro, porque as contas não param. Vida de casado é assim. Imagino que se nós tivéssemos filhos, né, amor? A despesa seria muito maior. Mas é isso. Mais pra frente, né? Mais pra frente aí, né? Mais pra frente, um shapezinho. Ah, um shapezinho aí. Ai, vai vindo. E essa é a pegada, galera. Foi um vídeo com a minha esposa. Eu acho nada mais do que justo, porque eu fiz um vídeo com ela, né? Indo para São Paulo. Agora um vídeo com ela. E falar que tá tudo certo, galera. Tá tudo... Graças a Deus. Em paz, cheguei aqui. Tava conversando com a minha esposa todos os dias. Então, nós conversávamos. Eu falava que... Ela me perguntava, pô, já tô com saudade, né? Quando é que você vai vir pra casa? E eu falava, amor, não tem como eu tá indo para Goiânia. Pô, com uma semana aqui em São Paulo. Eu acho que... Eu quero ir quando eu me sentir bem pra ir pra Goiânia. Mas até eu encorajava isso, né? Você sabe que muitas das vezes eu falei pra você, ó, não venha. Enquanto você não sentia que você realizou o que você tinha que realizar aí. Se sentir, assim, realmente contente com o que você fez ali. Com o que você produziu ali. Porque era essa a minha vontade. Era que ele voltasse. Porque eu já sabia que... A gente conversava bastante. Então, eu já sabia que as expectativas dele não tinham sido todas alcançadas. Mas... Eu queria que ele voltasse com o máximo de experiência possível pra casa. E que essa página fosse virada. Mas que não fosse virada no sentido, assim, de não poder viver nunca mais. Mas no sentido de saber que ele fez o que ele... O que estava ao alcance dele. Então, assim, esse era a minha vontade pra ele, sabe? Então, assim, sempre teve o meu apoio. Sempre teve, assim... É... A gente, né? Sempre apoiando um ao outro. E é isso. É, isso fez toda a diferença, galera. Porque, pô... Uma semana lá em São Paulo, duas semanas, eu já poderia ter vindo para Goiânia. Mas eu sentia que eu precisava fazer mais. Eu precisava de gravar mais vídeo. Eu tinha vontade de gravar em praça. Não deu certo, mas... Entendeu? Foi como... Vai ter a oportunidade. E... Pô, conhecer academias. Porém... Por exemplo, Iron Bear. Pra poder entrar lá e sem conto pra poder entrar. Então, pô... O John, entendeu? É meio complicado. Mas... Chegou um ponto que eu falei... Cara, eu vou ficar até o campeonato do Baiano. Então, fiquei até o campeonato dele. Gravei. Deu tudo certo. Aí, depois, eu falei... Baiano, Baiano, vou... Capar o gato pra casa. Tô indo. Acredito que ele tem muita vontade de estar vindo pra Goiânia também. Não sei quais vão ser os planos dele de agora em diante. Questão de patrocínio e tudo mais. Mas ele vai resolver mais a esposa dele. E... E é isso, galera. Esse foi um vídeo aí, esclarecendo, né? Tá tudo ok. Tô em casa. Tô com a minha esposa. Vou continuar... Entendeu? Na minha pegada aí. E vou continuar gravando vídeo pra vocês. Então, acompanha. Tem a opção de ser membro, galera. Aí embaixo. É um valor simbólico. Para as pessoas que querem estar ajudando de alguma forma. Pô, eu deixo o like, deixo o comentário. Mas eu queria estar ajudando de alguma forma a mais. Seja membro. Isso vai ajudar demais aí a gente que grava vídeo aqui para essa plataforma. Então, é nóis. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar mais uma coisa aqui. Vai. Que eu queria que todos soubessem que todos estão em minhas orações. Eu peço muito a Deus que abençoe cada um de vocês que apoiam os sonhos do meu marido. E especialmente aqueles que fazem comentários que são não pensados, na verdade, fazendo da boca pra fora. E que eu acho que são feitos na intenção mesmo de machucar, né? Machucar quem está lendo, né? Na verdade, meu marido e eu. Então, assim, saibam que vocês estão em minhas orações. E que eu peço muito a Deus que abençoe vocês. E que deem a vocês o que faltam, né? Porque eu acho que os comentários negativos das pessoas estão refletindo o que faltam nelas. É falta de amor. É falta de temor a Deus. Então, eu peço a Deus que preencha vocês com o que faltam vocês. Acho que é isso. Eu fico nervosa e gaguejo. Mas isso é normal. Eu fico nervosa em frente à câmera e acabo bugando. Nossa, eu acredito muito nisso. É a mensagem que eu quero passar. Porque, às vezes, eu vejo alguns comentários que eu fico imaginando. Cara, o que levaria eu a fazer um tipo de comentários desses? Entendeu? Tentando. Uma coisa que eu falei isso. Só pra diminuir a outra pessoa. Cara, o quê? Inveja, insatisfação com a minha vida. Falta de temor a Deus. Falta de amor. Acho que é só o que vem na minha cabeça. Porque não tem outra resposta pra isso. Mas, de qualquer forma, desejo o bem pra vocês. E que você encontre uma saída, uma solução pra sua vida. Porque eu acho que isso não é vida. Entendeu? Pô, desejar o mal pra outra pessoa. Querer que a outra... Sente o prazer nisso. Querer que a outra pessoa caia pra você se sentir bem. E eu acho que isso, sei lá, muito vazio. É uma vida muito pequena, né? Com certeza. Um gasto de vida, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês veem até o final desse vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, estar reagindo com a May. E é nóis. Até a próxima. Partiu. Tchau.